Fala galera, o Wolf na área botando com mais um vídeo comentado pra vocês e hoje estamos aqui no Forza Motorsport 7 em Indianápolis Tendo em vista que hoje, domingão, dia 26, a partir das 13h19min, horário de Brasília, começa aí as 500 milhas de Indianápolis Então resolvi fazer aqui 10 voltinhas em Indianápolis aí com os carros da Fórmula Indy 2019 Que foram disponibilizados no Forza Motorsport 7 pra gente de graça, agora no início do mês de maio E eu achei bem legal isso aí, então tô trazendo aí pra vocês darem um confere Eu achei bem maneiro, eu joguei no volante, tá? A dificuldade tá no profissional E assim, você consegue sentir bem os bumps no asfalto, né? O carro até passando num bump, ele meio que dá uma distacionada de leve A única coisa que você não consegue sentir mesmo é muito bem a hora que o carro começa a dar aquelas saídinhas na curva e tal Você não sente muito bem isso, mas com relação ao Force Feedback e com relação aos bumps de asfalto Você sente bastante, trepida bem o volante jogando aí o Forza Motorsport 7 Tendo em vista que o Forza em si, ele não é um simulador mais purista e tal Mas assim, o Force Feedback aí no oval aí em Indianapolis ficou bem legal, ficou bem interessante Eu não sei correr em circuito oval, é bem difícil, é extremamente difícil É muito mais difícil que você correr em um circuito road Tem lá suas técnicas de aumento de velocidade, como ganhar velocidade, economizar pneu e tudo mais As linhas internas, as linhas externas do circuito Então é bem mais complexo que você correr em um circuito road Mas eu quis fazer aí, tendo em vista que a gente tá aí hoje Tendo aí as 500 milhas de Indianapolis, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, compartilhar aí com os amigos Se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse Não esquece de marcar o sininho e as notificações Acompanhe nas redes sociais E é isso, tô indo nessa, valeu, um abraço, até mais, falou, fui! E aí Amém. 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 Amém.